Continuando agora aqui dentro no saguão, na entrada do Teatro Stravinsky, em que realmente já começaram os shows lá em cima e está com Soul Wax, ou Soul Wax, que começou a cantar, se apresentar lá em cima e depois segue Fênix. E pode ter certeza que está chegando mais gente, as bilheterias, quem comprou o bilhete antes, comprou, quem não comprou pode comprar agora também, o preço é um pouco diferente, por internet, um pouco antes do festival, os preços foram mais acessíveis, foi de melhor, foi mais barato, falando diretamente, e agora não, mas as bilheterias sempre cheias e chegam gente, aí esvazia, chegam gente, esvazia, e chega gente, esvazia, chega gente, esvazia, corrigindo, né? Então, mas aqui é muito bonito, por todas as partes, assim, arte pura, porque eles se preocuparam de fazer um cenário como se fosse um festival de cinema, sendo um festival de música. Então, estamos aqui numa parede que eles decoram, assim, com um guitarrista e com todas as informações de Montro Jazz Club, Acreditação, Media Center, Protocol e muito mais. Então, quer dizer, tudo aqui foi muito, se preocuparam muito em pequenos detalhes, lógico, mais de 50 anos, parabéns, Montro Jazz Festival. E aí, a gente continua com vocês, na Brasil Flash V, mostrando cada pedacinho deste mundo de contos de fadas na música. Com vocês, Brasil Flash V.